Música Esta é a última que eu me presto. A última. Maravilha. E olha só, Borginha, se bater a saudade, é só ligar, viu? Não se acanha, não. Vai pro inferno. Pois eu me sinto muito mais seguro, muito mais tranquilo com aqueles dois lá em Angra dos Reis. Eu também, mas com o Tony e a Bárbara Soutos, qualquer cuidado é pouco. Doutor Afonso, ligação pro senhor do senador Saldanha. Ah, eu vou atender lá no escritório. Com licença, irmã. Com licença, Borginha. Jamarão. Se você quiser ter meu respeito de novo, tome coragem e faça o que deve ser feito. E aí, Jamil, quem é que sobrou aí na mansão? Da família, o Afonso, a mulher e o Tad de Apolo. Maravilha. Tô indo pra aí, viu? Chegando a hora. E hora tão feliz. Não, senador. Antes de irmos pra Europa, a Germana e eu damos um pulinho à Brasília. Só pra nos despedirmos do senhor e da doutora Denise. Será um prazer, com certeza. Será um prazer. Até mais. Desculpa, Apolo, mas eu tive que falar com o senador. Ele é muito meu amigo, há muito tempo que eu não falo com ele, há muito tempo que eu não via. E ele tem sido tão gentil comigo, tão amável sempre. O senador... E o que é isso, meu filho? O que é isso? Não que eu não esteja gostando. Eu esteja gostando muito, muito. Mas acontece que você não tem o hábito. O que é? Ficou assustado pensando que eu fosse morrer mesmo, hein? O que é isso, Apolo? Você está chorando, filho? O que é? Eu fiquei assustado, senhor. Tive medo de perder a chance de dizer pro senhor. Eu te amo muito, pai. Oh, meu filho. Que coisa boa isso de você, meu Deus do céu. Que coisa boa isso de você. Eu também. Eu também, Apolo. Filho, querido, eu te amo. Eu te amo tanto, filho. É incrível como nós nos entendemos muito e tão de repente. Cresceu entre nós um vínculo de amizade forte, profunda, de afetividade, não é? Você e o Raí foram o presente que a vida me deu. Eu acho até que nem merecia esse presente, mas estou muito contente de receber. Mas você está muito emocionado, meu filho. O que é? O susto foi tão grande assim, foi? Você lembra quando eu tinha quatro anos? Nós dois estávamos aqui nesse escritório. Esse afirmador muito forte no peito. Eu tive muito medo. Eu fiz você me jurar que nunca ia morrer. Você lembra disso? Eu lembro. Você, com quatro anos de idade, aqui no escritório. Eu me lembro desse fato. Isso aconteceu com o Paco. Está se referindo a um fato acontecido com o Paco. Paco. Você é o Paco. Você é o Paco. Você é o Paco. Uno. Tchau.